Olá, eu sou o Rafael Moura da Silva, morador da cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Trabalho numa empresa de automação industrial e manutenção elétrica. E venho aqui para falar sobre o curso Método Lead, como ele melhorou a minha vida profissional. Como ele me transformou num profissional melhor e mais qualificado. É um curso único e pioneiro, onde você aprofunda bastante na parte de leitura e interpretação de diagramas elétricos. Mas ele não se limita só a essa parte de leitura e interpretação. Ele fala sobre geração e distribuição de energia elétrica, sobre funcionamento das máquinas elétricas, transformadores, motores monofásicos, trifásicos. Entre outros equipamentos, projetos elétricos, como elaborar projeto residencial, desde a parte do cálculo de demanda, fator de potência, distribuição. Uma série de coisas onde você vai aprender e melhorar, para você que já é profissional, você vai melhorar muito o seu conhecimento na área. Você vai se tornar um profissional mais bem qualificado, diferenciado, até mesmo na sua região. Ou para você que quer, pretende trabalhar como autônomo, você que trabalha na manutenção. Você vai ter uma outra visão como um técnico, como um eletricista. Você vai se diferenciar no meio. Eu indico para os meus amigos, indico para os meus amigos de curso, de trabalho, porque é um curso muito bom, muito esclarecedor. Eu imaginava que era uma coisa e quando eu me matriculei no curso e tive a oportunidade de estar cursando ele, eu adorei porque tem muito conteúdo, são muitos vídeos, muitos esclarecedores, muito simplificados. Ele dá vários exemplos, o engenheiro Everton, ele é muito bom em esclarecer as dúvidas. Você pode tirar as dúvidas diretamente com ele no site mesmo. Você tem acesso a vários materiais onde você pode estar imprimindo, ele vai disponibilizar isso em download para você, como folha quadriculada, para você fazer os seus diagramas, apostilas de motores trifásicos, máquinas elétricas, sobre transformadores e motores de indução monofásica, entre outros materiais que vão ficar no seu computador. E eu garanto para você que vai ser o melhor custo-benefício do seu investimento, do seu dinheiro. É um custo baixo para um curso extremamente bom. Você realmente não tem como se arrepender, porque você vai sair um outro profissional. Eu deixo aqui meu depoimento, meu agradecimento ao Everton Moraes, porque é um cara muito bom, faz um trabalho muito bom, sempre está divulgando novas coisas, novos conteúdos e novos produtos na sua página. Obrigado, obrigado a vocês que assistiram o vídeo e fica o meu, boa sorte para você que tentar se matricular na próxima turma aí do Método Lead. Obrigado.